Boa tarde, igreja. Então viemos para cear, né? Vocês já viram que a gente não pode mandar na gente mesmo? Quem é que percebeu? Eu cheguei aqui com a gravata branca, só recebi uma gravata lá e eu, troca, é para trocar. E a gente obedientemente vai. E sabe que eu apoio isso? Principalmente as pessoas de idade, às vezes são teimosos, não querem ouvir, não querem obedecer. Não é certo? Pai, já faz três dias que o senhor não toma banho, o que é isso? Tem que obedecer. Pedro, Jesus disse, Pedro, quando você era novo, você ia para onde queria. Depois você ficar velho, vão te pegar e levar para onde você não quer. Não é certo? Então eu sou a favor desse assunto. A esposa dá uma olhada no marido, Você vai mudar isso aqui. Ela quer ver ele mais bonito. Mas tem marido que, por favor, não dá ouvido, mas tem que dar. Tem que dar. Também ela tem que dar. Essa roupa apertada, não. E nós estamos vendo alguns gordinhos aqui na igreja, não é? Homens, casa, vão ficando gordinhos, a roupa vai ficando ajusta, que dói. A irmã tem que dizer, olha, esse não. Então, isso fica até feio. Então você faz esse regime ou compra outro calço. É ou não é? Comprou mais larga. E falando disso, hoje em dia tem essas calças aí que vêm. Olha, a perna dela é um cânon. Aquilo, irmão, não tem nem como levantar. Como que é? Para fazer o lavar pés. Você, quando for comprar uma calça dessa, irmão, pega tradicional. Não vem com essas coisas aí, cara de efeminado, não. Entende? Vem com as roupas tradicionais. Bem, as irmãs sempre dizem que bate mais nela, mas vocês estão vendo hoje, né? Que a graça de Deus seja com cada um de vocês. Nós temos aqui um pequeno testemunho aqui de uma irmã que diz que estava enferma, com vários problemas, clamou ao Senhor e pediu oração à igreja, e o pastor Daniel veio até ela e orou, e ela foi curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Sou muito agradecido ao nosso Deus. Muito obrigado. Assina Nersi F. Martins. Eu quero dizer que sempre Deus tem feito isto em nosso meio, em silêncio. Mas sempre a gente está ouvindo testemunhos, há testemunhos, e nós cremos na cura divina, nós cremos no poder da oração. Então essas coisas acontecem. Só que nós não ventilamos muito isto, mas alguém pode dizer, nunca se toca nisso, nunca se fala nisso, aqui não acontece nada disso. Acontece, sim. Temos tido grandes testemunhos, há grandes obras, só que não muita gente mais, aí está um pequeno testemunho, e sempre chega um ou outro em nossas mãos. Nós temos agora hoje, estará à disposição dos irmãos, ali embaixo, várias mensagens da voz de Deus. O irmão José Brana mandou, agradecemos a eles, por chegar mais mensagens. E vocês então, peguem elas, e vou deixar na vossa consciência, se você não pode hoje ou depois, mais leve. Você deixa uma oferta, para que a gente envie para eles também, está bom? Se você não pode, não tem hoje, não há problema, leve a si mesmo. Mas outro dia qualquer, qualquer pouquinho, aí isso ajuda. Está bom? Está bem? Então, a mensagem, ordem da igreja, uma antiga, mas eu vou estudar ela depois com vocês. Mas, eu não importo se vocês passarem na frente. A mensagem, sede, e um em um milhão. Creio que o pastor Raimundo tinha feito ela, foi? Os crentes da Bíblia já tinham feito. A mensagem, sede, aquela, quem é este? Hoje nós vimos aqui pela manhã, e, além da cortina do tempo. Eu lembro dessas cinco mensagens. Então, que Deus abençoe. E, dos crentes da Bíblia, nós temos essa nova mensagem hoje. O pacto da graça de Abraão. Deus fez um pacto de graça com ele. Eu quero ler para vocês o parágrafo que o pastor, que o irmão Daniel, salientou nas costas da capa. Olha bem, que lição, que exemplo, para ser seguido. E sempre eu insisto, para que os pastores, olhem para o exemplo, do nosso profeta. ele diz assim, e se eu chegar até aqui, e pregar berrando, e realmente pôr o pecado, e a incredulidade, coisas, na linha de corte, apenas para ser diferente, irmãos, então eu seria uma pessoa imprópria, para este lugar sagrado. eu seria pior do que um homem que está em erro escriturístico, porque eu mesmo estaria em erro, tentando exibir-me, ou fazendo algo que é diferente. se eu não fizer isto, por uma convicção divina, com amor fraternal em meu coração, eu estaria errado. E essa é a maneira que eu faço, meus irmãos. irmãos, o irmão Brana, você veja, ele era uma pessoa que não tinha estudo, mas ele tinha ética, ele foi instruído pelo próprio Deus. E ele nunca, como diz ele, ele está dizendo, não é para o pregador chegar, e descer a borracha torta e a direito, no pecado, só para ser diferente, só para mostrar, só para se exibir. Se ele não fizer isso, com uma convicção, uma direção de Deus, ele está mais errado, do que qualquer outro, que está errado escrituristicamente. Vocês vejam, pode falar pesado, mas tem que ser uma direção escriturística. Porque quando Deus fala, aquilo, vamos dizer, não dói, não dói, a gente fica agradecido. Quando a coisa é feita no espírito. Agora, quando é feita na carne, um pregador desafia, e, sabe, age de uma maneira malvada, infantil, desfazendo até outros colegas, isso não é um exemplo cristão. Então, você veja, essas mensagens, ela vem ajudando a todos, seja pregadores, seja irmãos, irmãs, cada um de nós somos beneficiados. por isso, você leia e veja. Bem, nós temos aqui, somente hoje, somente duas pessoas que não vieram à igreja, porque e a irmã Joyce Rita, ela avisa que sua filha Cláudia não estará na ceia por causa de viagem. E o irmão Geni Jerônimo, que a irmã Inês Chaves não está na ceia por causa de estar enferma. Agora, ninguém deveria procurar estar ausente do culto de ceia, não importa qual o motivo. Se há uma necessidade premente, tudo bem. Uma necessidade, tudo bem, mas não acostume, não busque, não dê um lugar, porque para isso, para você ficar fora da ceia do Senhor. Eu levo o culto de ceia, algo especial, é como a gente dá na cara do diabo, porque o diabo gostaria de tirar a gente da comunhão, não é certo? Mas, você está batendo, está presente, e isso é muito importante, isso é vitória. Antes de eu falar alguma coisa e entrar no cu na ceia propriamente, eu estava achando muito, achei muito importante, eu estava lendo um livro sobrenatural, bem no início de um deles, creio que é volume 3, por aí, o irmão Owen, Owen, é o que escreveu, é o autor, inclusive, ouvi falar que ele já partiu, ele fala a respeito da sua esposa, dá um testemunho a respeito da sua esposa, que a sua esposa, depois de terem quatro filhos, creio que é isso, ela achou que havia perdido alguma coisa na vida, quer dizer, alguma coisa ficou incompleta na vida, e ela retornou, queria retornar aos estudos, algumas quer retornar ao trabalho, e a mulher, por certo, tiveram seus problemas ali, e ela retornou aos estudos, foi terminar a faculdade, e nisto ela foi desviando-se, se afastou, se afastou inteiramente de Jesus Cristo, e às vezes, irmãos, isso acontece realmente com alguém que acha que perdeu um pedaço da vida lá atrás e quer recuperar, e quer retornar a isso, aquilo, termina o que? Acontecendo às vezes, não todos, um enfraquecimento, um afastamento, e vai se desviando. Mas certo dia, ela leu o livro dele, lá, ela ouviu ele, e ela, então, chorou, e ela, Deus lhe deu um sonho, o anjo avisando, que aqueles livros, ela disse, eu vi milhares de pessoas felizes com estes livros, entende? E que beneficiaria muitos, então ela retornou, e quando ela retornou ao Evangelho, Deus já levou ela, Deus já levou ela, entende? isso acontece, muito. Quando a pessoa está pronta, muitas vezes, Deus tem que levar. Lembra daquele caso, daquela moça, que o bebê dela morreu, estava apodrecendo no ventre dela, e ela não podia fazer a operação, e era uma família que de vez em quando ia no tabernáculo Brana, entrava, passava os tempos ali, saía, vivia, era uma família que não tinha aquele compromisso. Chamaram nessa hora o irmão Brana, o irmão Brana foi lá, o marido dela queria aceitar Cristo, a irmã também, toda a família reconciliou, o irmão Brana foi lá, orou, e Deus curou ela, e quando os médicos viram que estava curada, disse, amanhã vamos fazer a operação. Mas quando deu lá tantas horas da noite, a moça disse, mãe, mãe, ela falou, o que é minha filha? Eu quero ir para casa, eu estou indo embora, para casa. Não, filha, amanhã vai tirar o bebê, daí vamos, e vamos servir a Deus, tal. Ela disse, não mãe, eu estou indo, morrendo, estou indo para o lar. Chamaram as enfermeiras, deram alguma injeção, e a verdade é que ela morreu. E o irmão Brana ficou emburrado, ficou, como pode uma família, decide tudo mais, já aceitam, eu vou lá, Deus cura, e daqui um pouco ela morre. como pode ser isso? E o irmão Brana disse assim, Deus, tu me deves uma explicação. Você já viu certas pessoas orar? Deus, eu te ordeno, faça isso, eu te ordeno, faça aquilo. Irmãos, Deus não deve explicação, e não recebe ordem, de ninguém. De ninguém. Então, o irmão Brana disse, Deus poderia ter me falado a razão, porque foi tudo aquilo. Mas ele deixou o irmão Brana emburrado, uns tempos, daí um dia veio e disse, vá até a mãe dela, e pergunte, se numa certa vez, num certo piquenique, ela caiu no rio, estava se afogando, morrendo, aquela era a hora dela ter partido. Mas ela não estava pronta. O irmão Brana só disse, ó Deus, perdoa o teu servo ignorante. Então, a pessoa está pronta, entende? E às vezes não suporta, não dá conta, Deus tem que levar. Deus tem que levar. E isso acontece, geralmente acontece. Eu estava vendo o irmão Maninho falando sobre a oferta aqui da construção. Graças a Deus, a nossa construção, não está seguindo devagar, mas vai indo. E tínhamos uma dívida com a Rotesma, pegamos, a igreja pegou um dinheiro emprestado aí, para dentro de um ano devolver. Graças a Deus está tudo certinho. E só nos falta como um pouquinho para terminar. Eu dou graças a Deus. Eu agradeço pelas ofertas, por tudo agora. Ninguém é obrigado, entende? A dar. Se você coopera, está cooperando, faça voluntariamente. Você não é preciso, é obrigado a pegar o carnê. Se você não quer, não assuma. Deus ama aqueles que fazem as coisas voluntariamente. Eu creio que vocês todos podem fazer melhor. Os que estão a par dessa construção, não sabem a minha posição em tudo isto. Entende? E como eu digo, eu nunca pediria nada à igreja, se eu mesmo não desse o exemplo. Inclusive, eu quero comunicar a vocês, que o motorhome, que se usava para evangelismo, ele foi vendido. E eu estou pensando em usar, da venda dele, já que entra um carro, eu vou usar, para mim, obter um outro carro. Por quê? Vocês sabem que eu estou a pé. E eu dei a minha caminhoneta, pela construção. E já que as coisas estão equilibradas, eu quero dizer isso, eu acho que, dado a gente, se calçar de novo, não é certo? E se precisar ir de novo, não há problema. E não há problema. Então, fica esse comunicado aí. Também quero comunicar, eu estou vendo o Helder, ali na chácara, ajeitando a casinha de oração, lá em cima, temos um cantinho. Então, está pintando, já pintou, e vai... Isso é para as irmãs, durante a semana, está aí, reunir algumas, vão lá. Quer passar o dia, oração, o jejum, é um lugar tranquilo, sossegado. ou irmãos também, o dia que é dos homens, é dos homens. E não é o Helder que está administrando essas orações, não. Somente estamos pondo a casinha lá em orde, banheiro, todas as coisas, para que você tenha um lugar em orde para tirar o dia. Ou ir orarem à noite. Pode deixar que os cachorros, nós trancá-los. Eu tenho um monte de hotline lá, mas a gente cuida disso. Você pode ficar em segurança. Então, ninguém diga que o Helder está administrando, está na frete. É preciso sempre ter muito cuidado com aquilo que fala. Aquilo que fala. A Bíblia mesmo diz, um pouco de fermento, leveda toda a massa. E tem uma coisa que eu quero falar para vocês. algumas vezes, eu tenho posto na Bíblia que ele tem pregado, algumas vezes. Entende? E por que? Eu tenho feito isso. Porque eu, como filho, eu estou olhando ele perto, estou acompanhando, e vejo que ele tem assuntos que possam ajudar a igreja. Se não ajuda a uns, a outros ajuda. Então, eu sinto em fazer isto, e agradeço a vocês pela paciência e tudo mais. Porque ele é o criado aqui, viveu uma vida sempre, uma vida errada, antigamente. Vocês sabem que teve muitos erros, como qualquer outros também. Mas, lembra uma vez que ele deu testemunho numa vigília aqui, que eu disse, o Neville converteu a pouco. E eu sou testemunha da conversão dele. E que Deus possa mantê-lo. Para dizer a verdade, eu nunca vi ainda uma pessoa voltada à consagração, à jejum, e à orações. E não sei porquê, ele jejua tanto e é gordo ainda. E vejo que tem sido beneficiado. Agora, existe irmãos, pessoas que realmente têm sua dificuldade. Eu respeito essas dificuldades. e eu digo, vença essas dificuldades. Talvez você diga, ah, eu sei disso, eu vi aquilo, aquilo, aquilo. Olha, pelo menos corte 50%. Entende? E eu não seria um irresponsável e nem deixaria o afeto paternal, entende? Me levar a ser um irresponsável. Então, eu agradeço àqueles que têm tido paciência. E quando ele desceu ali para Tramandaí, quem pôs ele para pregar e cuidar ali foi o pastor Zezo. O pastor Zezo, não eu. Eu somente segui com ele como estava. E ele tem sido uma benção. Tem sido uma benção e a igrejinha ali aumentou muito, tem visitado, orado e Deus tem operado e visitado a igreja de tal maneira muitas vezes. O irmão Darcy, a testemunha diz, cadê o irmão Darcy? Está viajando, né? Deus tem operado, feito coisas e eu fico agradecido. Eu fico agradecido por isto. Então, essa é uma situação, mas que ninguém deva estar julgando, correndo e dizendo que faz, entende, criando, entende, grupo com a intenção de falar, porque isso é o que gera o espírito de rebelião, problemas. Ore, ore por ele. Simplesmente. E o mais? Ah, e se amanhã? Irmãos, você garante que você também nunca vai escorregar amanhã ou depois? Eu não tenho problema de usar uma pessoa que está bem com Deus no momento. Não importa o que foi o seu passado ou o que pode ser o seu futuro. Mesmo se essa pessoa, seja quem, qual for o pregador, trouxer uma mensagem que alimenta, que sustenta. Não é porque ele amanhã se desvia, vamos dizer, doutrinariamente ou isso ou aquilo, que eu vou jogar fora essa pregação. Não, não. Quando ele pregou, pregou sob a unção, pregou por Deus, eu creio que beneficia. Entende? Então, o que deve, eu quero pedir a vocês, somente ore por ele. E a questão da separação que ele teve com a esposa dele foi ela que simplesmente, sabe qual foi a razão principal? Questão doutrinária. Questão doutrinária. E por onde ela anda hoje em dia, só Deus sabe por onde anda. Entende? de que nem na fé está, mas passeando às vezes. Então, você veja, é uma situação triste. Agora, se você olhar para a família de Davi, tinha, como diz o pastor Joel, o pastor Joel, naquela expressão engraçada, ele diz que as vizinhas colocavam a cabeça por cima da cerca olhando a casa de Davi e tinha muito o que falar da família. O que se pode fazer? Devemos sempre procurar ajudar. Agora, nunca acalentar pecado. Se as coisas chegam na minha mão, eu vou olhar como pastor. Agora, eu não sou investigador para ficar curicando e espionando e coisas, não. Eu confio assim que não há nada oculto que um dia não venha ser revelado. Então, deixa que Deus trate. Quando Deus mostra aí, traz, aí eu entro em cena. Mas não vou ficar espionando e admitir esse mesmo espírito. Entende? Não somos detetives, somos pregadores, ungidos, homens de Deus. Não somos detetive e não quero esse espírito de detetive em nosso meio. Então, o que acontece? Vai olhar para coisas erradas e começa e começa a julgar? Isso mostra uma infantilidade. Bem, há muita coisa, eu vou deixar isso aqui, que tem outras coisas, né? mas nós devemos sempre estar prontos para ajudar um ao outro. Não cobrir pecado, não fazer corporativismo. Eu penso, eu vejo que a palavra de Deus deva sempre ser absoluta. E ninguém pode dizer, ah, não vou tratar disto, porque amanhã pode acontecer comigo. Irmãos, isso é o que nunca pode acontecer. Eu vejo assim, se acontecer contigo, vamos tratar disto. Se amanhã acontecer comigo, trate, aí nós estamos pondo Deus como o nosso absoluto. Então, não essa coisa, não vou falar, para que outro não, porque pode ser, e a minha amiga, meu amigo, e você prepara o terreno para espíritos errados. Vamos ser sinceros, vamos ser, andar o mais certo na presença de Deus, como Ele tem nos pedido. E para vocês que se batizaram, que Deus vos abençoe, vos ajude, então, viva uma vida comprometida com Deus, porque quando a gente se batiza, está tomando uma posição de não andar mais naquela vida de pecado, mas se arrependeu, e agora você vai viver uma vida de um santo, de uma santa, uma vida correta. Amém? eu tenho em minha mão nesse momento uma mensagem com o título Uma Libertação Total. Quero ler alguns parágrafos antes de orarmos e irmos à ceia. Parágrafo 77. Nós queremos libertação total. Nós não queremos estar em uma meio igreja. Nós queremos estar em uma igreja verdadeira ou em nenhuma igreja. Nós desejamos ser cristãos verdadeiros ou cristão algum, de maneira alguma. Nós desejamos libertação total de nossos hábitos, dos nossos pecados, de nossos pensamentos malignos, de nossos feitos malignos por nossa negligência, seja o que for que tenhamos feito. Nós desejamos uma libertação total para que então, quando as pessoas entrarem nesta igreja para receberem oração, que haja somente este pequeno grupo assentados aqui, mas que estejam completamente nas mãos de Deus. E quando orarmos, então Deus ouvirá dos céus, Deus quer alguém que ele possa segurar em sua mão, alguém que ele possa dizer, eu tenho confiança, eu posso enviar este meu servo cansado ao tabernáculo Brana em Gersonville e aquele grupo de pessoas que estão em um acordo, algo acontecerá. Então, nós queremos uma libertação total. Um barco, ele pode estar amarrado por trezentas cordas, como diz o profeta. Você pode soltar duzentos e noventa e nove cordas, mas ele ainda continua amarrado por uma. Então, a preocupação de um cristão é isso, é ser o melhor cristão. Entende? é se livrar de seus hábitos, de seu temperamento, hábitos sujos, seus pensamentos malignos, suas palavras. Então, cada um, todo cristão, ele deseja viver mais perto de Cristo. Mais perto de Deus. Então, vejamos aqui, parágrafo quarenta e oito. Moisés, quando ele foi chamado por Deus, ele era total e completamente um profeta. Quando Deus envia um homem para fazer qualquer coisa, ele o equipa completamente com tudo que ele tem nessa cidade. Se Deus chama um homem para ser um pregador, ele coloca algo nele com que pregar. Se ele o chama para ser um professor, ele coloca algo nele com que lecionar. Se ele o chama para ser um profeta, ele coloca algo nele para ver visões e para ser um profeta. Deus Deus sempre equipa completamente seu homem. E isso é simplesmente o que ele fez quando ele enviou Moisés ao Egito. Ele o levantou de certa maneira e ele o educou de certa maneira e ele o moldou e o fez e o formou. depois que ele havia prometido a Abraão centenas de anos antes que ele libertaria o povo então ele ele mesmo tinha em mente que ele faria Moisés da maneira que Moisés foi feito. Moisés era um profeta perfeito e então sendo um profeta perfeito então exatamente como você. Se você é um cristão Deus não fez nenhum meio cristão Deus faz cristãos completos Deus não faz meios pregadores mas o pregador pode ser incompleto e Deus faz seus filhos cristãos mas às vezes eles são meios cristãos mas não é a intenção de Deus que eles sejam daquela maneira são suas próprias maneiras misturadas com o plano de Deus para suas vidas e isso é o que os faz da maneira que são Deus não quer que sejam meios cristãos ou meios pregadores comprometidos com o outro lado ou ele os quer completamente parados na brecha então nós vemos que Deus tem te dado me dado dado a cada um de nós como cristão que somos a estrutura para ser um cristão completo você olha para você e se diz não dou conta assim Deus tem te dado moça a condição te chamado como ele chamou a Moisés e fez Moisés para aquela função e também Deus tem te nos feito nos moldado para a gente dar conta do trabalho porque ele não faz meio crente meio cristão agora o profeta diz que a razão de haver meios é porque mistura suas ideias seus planos com os de Deus para você mesmo e aí a coisa vamos dizer a panela fica sem pressão então procure não misturar suas próprias ideias não faça isto procure não pôr a tua cabeça na frente das coisas está bem eu queria saber nesta manhã como cristãos se nós temos rendido nossos próprios desejos e rendido a nós mesmos completamente para Deus até que Deus nos possa confiar o lugar que ele nos tem colocado eu gostaria de saber nesta manhã de mim mesmo se eu poderia estar tão rendido a Deus ao ponto em que Deus pudesse confiar em mim e pudesse confiar no irmão Neville pudesse confiar em nossa junta de administradores nossa junta de diáconos nossos membros de nossa igreja todos nós temos um lugar e temos um dever repita comigo todos nós temos um lugar e temos um dever de novo todos nós temos um lugar e temos um dever os ministros têm um posto de dever e se porem de pé e pregarem as insondáveis riquezas de Cristo sem se comprometerem se são chamados para serem pregadores ele não reservaria uma coisa para uma pessoa se ele é chamado para ser um pregador e o membro da igreja olha bem o ministro não deve se comprometer entende e a igreja o membro da igreja ele é chamado para ser um membro de tal grupo então ele não devia se comprometer se a igreja crê que não devemos jogar então aquele membro nunca deveria tocar em um baralho de cartas ah é por brincadeira não isso quer dizer seguir as regras nós não cremos em beber ele deveria voltar sua cabeça completamente da bebida se nós não cremos em jogar ou fumar o membro desta igreja nunca deve tocar em tal coisa Deus nos dá libertação completa então vamos tocar nisso aqui nós temos a mensagem e o nosso ministério tem um estilo tem uma maneira e se Deus foi Deus que fez desta maneira é desta maneira que nós devemos seguir porque aquilo que é ensinado que é apontado que é requerido isto é o que está diante de Deus você não pode viver diferente dos ensinos daqui porque você visitou tal igreja em tal lugar ou tal tem bons contatos com tal e tal pastor ou pregador e acha que você tem que seguir as regras lá não o teu compromisso é aqui você vai responder pelo que você ouve daqui entende por isso nós devemos nos preocupar com a nossa casa com a nossa casa ah mas aquele colega tem uma maneira mais sim se Deus estruturou ele para aquilo e estão bem o assunto é entre eles é com eles nós temos que encontrar aliás nos manter na forma como Deus nos tem chamado e tem tratado conosco não cremos em tal coisa é pregado é ensinado você minha irmã não tem que copiar outras lá fora não muito menos nas revistas pessoas ímpias você não tem que copiar aquilo lá fora e nem nós temos também que nos preocupar então a pessoa que vem visitar respeite a forma dela não atenda bem não tente convencer aquela pessoa não tente doutrinar não tente discutir trate como da melhor forma como irmão irmã entende mesmo que haja diferenças doutrinárias não pare para ouvir mas também não vai falar deixa cada um viver como eles desejam quando Israel foi para entrar na terra você pode observar Deus não deixou Israel passar pela terra de Edom Moab e várias outras terras e o profeta diz Deus havia dado as terras para eles Israel pedia deixa nos passar por aí a gente paga a água que o gado beber ou alguma coisa nós só vamos pela estrada eles diziam não aqui não passa Israel dava a volta Deus havia colocado eles ali dessa forma e assim você encontra o batista encontra o metodista deixa quieto quanto mais nossos irmãos da mesma fé Deus não vai lhe pedir que você responda de acordo como aquele colega ensina aplica mensagem o teu dever como membro está aqui é aqui lá na escola não vai cair prova que foi dada em outra classe não mas aquela que veio para sua classe ele fará isto se nós entregarmos completamente a nós mesmos a ele se nós rendermos completamente em suas mãos então Deus pode viver em nós Cristo a esperança de glória só quando eu o que Deus quer é uma rendição completa às vezes alguém diz eu orei o dia todo eu jejuei todo dia eu fiz isso fiz aquilo gente o que precisa é se entregar a Deus é se entregar a Deus e não querer dobrar a Deus de outra forma eu penso que esta é a maneira porque se Deus respondesse certas pessoas que estão em certos espíritos egoístas irmãos graças a Deus que Deus não responde senão aquela pessoa ia pegar um facão e cortar a cabeça de todo mundo entende não é dessa maneira entrega a sua vida põe na mão de Deus e é um tempo de se preocupar preocupar com seu arrebatamento com seu estado espiritual com a sua condição espiritual então seja uma pessoa comprometida mas com Deus ele fará isto se nós entregarmos completamente a nós mesmos a ele se nós rendermos completamente em suas mãos então Deus pode viver em nós Cristo a esperança da glória ele pode refletir a si mesmo em nós quando nos encontrarmos sobre o caminho então nossos pensamentos são seus pensamentos pode você imaginar a Cristo fumando um charuto pode você imaginar a Cristo bebendo jogando baralho então se seu espírito é parte do espírito dele ele deseja que isto esteja sobre sua confissão mas você permite que o diabo entre então me conta todas as vezes em seu coração lá no fundo você sabe que você está errado quando você faz aquelas coisas quando um membro fala contra outro membro você sabe que isto é errado você está ordenado para orar um pelo outro não para falar contra o outro mas para amar uns aos outros e se alguém está caído vamos levantá-lo ajudá-lo ajudá-lo agora aquilo nos faz um grupo de crentes unidos agora quando nós não obedecemos aquilo então nós não estamos obedecendo a Deus e nós desagradamos a Deus e portanto nossa igreja nosso povo não pode prosperar a igreja não pode seguir em frente é porque estamos desunidos como Jesus disse que um pouco de fermento leveda a massa então irmãos queremos uma libertação total logo mais o irmão Brana ele fala da sua mentira que ele mentiu para os advogados fez a sua esposa mentir e depois ele teve que ir lá catar os papeizinhos catar os papeizinhos acertar com os advogados acertar com sua esposa porque Deus ele não pode caminhar entende quando a coisa não está na linha e se Deus caminha com a pessoa se ela não está na linha é para piorar a situação daquela pessoa é uma vontade permissiva assim também nós devemos queremos uma libertação total de nossas mentiras e hoje estamos diante da ceia examine a você mesmo você conhece o seu coração você sabe quando aquilo agrada Deus e quando desagrada Deus como cristão como cristã qual é a sua posição irmã como uma cristã uma mãe uma esposa e você irmão como cristão deu o verdadeiro exemplo não só cobradela mas deu o exemplo de de um chefe de lar de um esposo temos temos que pôr as coisas em or tudo manter as coisas em or como quando Israel foi tomar da ceia tudo estava em or olha bem as galinhas estavam lá dentro do cesto da arapuca delas os bois estavam cangados amarrados o carro as roupas estavam feitas as troxas as malas tudo estava empacotado a comida e eles tomaram da ceia como tendo o bordão na mão os pés calçados isso a meia noite e comendo do cordeiro e comendo aquelas ervas amargosas e apressadamente veja só eles tinham que viver preparados não importa o que seja o que você esteja fazendo mas por outro lado vamos espiritualmente vamos estar preparados não sabemos qual hora que Jesus vai vir então quando você pôr tua cabeça no travesseiro esteja certo do teu arrebatamento não deixe nada interpor entre você e o teu arrebatamento vamos ficar de pé tchau 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 Obrigado.